Mais um vídeo começando no nosso canal e hoje eu vou estar ensinando pra vocês a modelagem dessa saia aí. Gente, eu queria estar pedindo pra vocês que não é inscrito no nosso canal, se inscrever no nosso canal. Não vai te custar nada, né? Mas vai ajudar muito o nosso canal. Então, eu peço a ti, se inscreve, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, tá? E vamos lá pra modelagem, tá? Que é o que importa, né gente? Vamos lá. Então, olha, aqui eu tô com uma folha de papel, tá? Dobrei ela aqui. É que eu vou estar fazendo aqui a minha base, tá? A base da saia. Então, pra nós estarmos iniciando, o que eu vou estar fazendo? Vou estar iniciando aqui de cima, eu vou estar aqui, olha, descendo a altura do meu quadril. Eu vou fazer essa parte da base aqui bem rapidinho, né gente? Porque já tem um vídeo aqui ensinando a fazer base. Então, você olha aí pra esse vídeo, eu vou estar deixando aqui o link na descrição. Você vê aqui a base e aqui a gente vai fazer bem rapidinho, só pra gente estar fazendo as modificações, tá? Eu vou descer aqui 20 centímetros por quadril e a altura que eu vou querer pra essa saia é de 70 centímetros, tá? E vou marcar o comprimento, olha. Desci 20 quadril e vou descer aqui, olha, 70 centímetros. Essa vai ser a altura que eu vou estar fazendo pra essa saia, tá? Vou marcar aqui também desse lado aqui, pra ficar, pra mim já esquadrar, olha. 70 e 20, tá? Feito isso, o que eu vou fazer aqui, olha? Vou estar aqui com a linha do, aqui, essa que eu marquei aqui, a linha do meu quadril. O meu quadril, um quarto do meu quadril, eu vou pegar o meu quadril total, circunferência total, e vou colocar aqui um quarto, um quarto do meu quadril é 24,5. Vou estar colocando 24,5 e colocar mais um centímetro pra folga, tá? 24,5, 25,5. Marco aqui, ó, 25,5. E vou marcar aqui embaixo também, tá? Aqui também eu vou marcar 25,5. E voltar pra eu poder fechar esse retângulo, tá? E marco aqui também 25,5. Aqui em cima, a minha cintura. Eu vou colocar a minha cintura, um quarto da minha cintura, ela é 17,5. Eu vou colocar 17,5 mais 3 centímetros de folga, tá? De folga não, perdão, de pence. Esquece folga, é pence, tá? Eu não vou deixar folga aqui na cintura, não. 17,5 mais 3. 17,5, 18,5, 19,5, 20,5, tá? Então, marco aqui na cintura 20,5 centímetros. Essa minha cintura é 17,5, acrescentei 3 centímetros. Agora eu vou estar fechando esse retângulo, tá? Vou estar colocando aqui, olha, aqui é onde eu marquei os 25. Primeiro eu vou fazer essa linha aqui, prolongar essa linha aqui, que é a linha do quadril, tá? Vou marcar a minha linha do quadril até aqui nos 25,5, tá? Vou também fechar aqui a linha, que é a altura da minha saia. A altura da minha saia aqui foi 70 centímetros. E vou estar esquadrando aqui, olha. Vou botar aqui minha régua e vou fechar esse retângulo, desse jeitinho aqui, tá? Agora aqui eu marquei a minha cintura. E aqui eu vou ligar aonde eu marquei a minha cintura, que foi 17,5 mais 3. Eu vou estar ligando aqui na linha do meu quadril, tá? Vou usar minha régua curva e vou estar fazendo assim, ó, desse jeitinho aqui, ó. Vou estar ligando aqui. Então tá aqui minha cintura, linha do meu quadril, a altura da minha saia. Aqui eu vou estar marcando a minha pence, tá? Ó, vou pegar a minha fita. A minha pence aqui, aqui é a dobra, né, do tecido. Da dobra pra cá eu vou estar marcando o meu entre seios. O que é de uma ponta, de um bico do peito a outra, tá? Aí você pegar essa medida e dividir. Vai dar 9 centímetros no meu caso, tá? Vou botar aqui, ó, 9 centímetros. E vou marcar esse mesmo 9 centímetro aqui embaixo, tá? Ó, desse jeitinho aqui, ó. E 9 centímetros. Eu vou estar fazendo uma reta aqui, tá? Ó, vou botar minha fita desse jeito, minha régua desse jeito. E vou estar ligando aqui os pontos, desse jeitinho aqui. Feito isso, o que a gente vai fazer? Eu vou estar marcando aqui a minha pence, tá? Olha, eu não deixei aqui, ó, 17,5 mais 3. Por que 3? Eu vou botar 1,5 pra um lado, 1,5 pro outro lado. Vou marcar 1,5 pra esse lado. E vou marcar 1,5 pra esse outro lado. Essa pence eu vou estar ligando até aqui, tá? Que essa pence é só pra nós fecharmos depois. Ela não vai existir na nossa peça, não. É só pra nós estarmos fazendo aqui depois a parte do evazê, ó. Vou ligar até aqui na linha do quadril, ó. Vou botar minha régua desse jeitinho aqui, ó. Ligo aqui e fecho essa pence. Ela vai ser eliminada depois, tá? Ó, desse jeito aqui que vai ficar. O que a gente vai fazer agora? Eu preciso espelhar pro outro lado essa... Eu preciso... Ah, gente, repara aqui que eu deixei um espaço aqui, tá? Olha, tá vendo? Eu não fiz certinho aqui, não. Eu deixei um espaço porque nós vamos usar esse pedacinho aqui, tá? Pra não ter que colar papel depois. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou precisar espelhar essa base aqui. Eu não posso cortar ela porque ela é assimétrica, né? Um lado é diferente do outro. Então, eu vou precisar... Um lado vai ser de um jeito, o outro lado de outro jeito. Então, eu vou usar aqui a minha carretilha, tá? Que é pra marcar o molde, pra gente estar espelhando o molde. Pra não necessitar... Às vezes você não quer... Pra não necessitar cortar essa parte aqui e depois ter que colar papel. Então, eu vou estar marcando aqui, tá? Vou marcar essa parte aqui. Vou marcar a pence e a linha do meio. Tá marcadinha. Agora eu vou virar meu papel e vou redesenhar ela onde eu fiz as marcações, tá? Ó, vai estar marcado aqui e eu vou estar fazendo as marcações. Eu vou pegar minha régua. Vou aqui, olha, começar aqui por essa linha do meio. Aí você vai aonde ficou a marcação, tá? Ó, ficou desse jeito aqui, tá, gente? Agora eu vou abrir, eu vou cortar aqui, essa parte aqui de baixo. Eu vou tirar essa parte aqui, só pra facilitar pra vocês verem. Só pra gente estar abrindo aqui a saia, pra visualizar melhor. Ó, ficou assim, tá? Ó, espelhei assim, desse jeito. Vou estar aqui prolongando, ó. Vou botar aqui, ó, esquadrar essa linha do quadril pra me fechar a pence ali do outro lado, tá, ó. Ó, coloca aqui a linha do quadril, certo? Aqui a linha do quadril. Vou estar colocando aqui, olha. Desse jeito. Vou prolongar até aqui. E agora eu vou fazer, finalizar aqui a pence. Desse jeitinho aqui. Então, tá aqui a nossa base espelhada, tá? Nós vamos estar trabalhando esse lado aqui. O que que a gente vai fazer? Daqui, olha, da cintura pra baixo, eu vou estar marcando aqui 35 centímetros. Ó, pego aqui, boto a minha fita na cintura e desço 35 centímetros, tá? Aqui desse lado. E eu vou também descer 35 centímetros e sair aqui 8 centímetros. Vou estar prolongando aqui 8 centímetros, tá? Ó, desse jeito, ó. Desci da cintura pra baixo 35 e prolonguei aqui essa linha aqui, sair essa linha aqui 8 centímetros. Aqui onde eu marquei os 35 centímetros, eu vou estar aqui, olha, entrando 1 centímetro, tá, gente? Ó, desse jeitinho aqui, olha. Vou fazer assim, tá? Desci 35. Aonde eu marquei os 35, eu vou entrar 1 centímetrozinho, tá? Vou fazer desse jeito aqui, olha. Vou pegar, vou utilizar aqui a minha régua curva, tá? E vou estar dando aqui uma curva aqui. Não aqui onde eu marquei os 35, aonde eu entrei 1 centímetro, tá? Ó, venho com a minha régua curva e faço desse jeitinho aqui, ó. Tá vendo? Vai dar uma leve curva aqui, olha. Não precisa ser muito, é só uma leve curva aqui. Ó, vou fazer, ligar aqui aonde eu entrei 1 centímetro. E agora, eu vou estar ligando aqui, olha. Daqui do meu, da minha linha de quadril, aqui é a linha do quadril, certo? Eu vou estar ligando ela aqui aonde eu entrei 1 centímetro, tá? Que é pra dar esse, esse, esse desenho do corpo, né? Abaixo assim, aí abaixo da linha do quadril. Ó, vamos fazer desse jeitinho aqui, ó. Tá, ó? Vou tirar aqui, ó. Isso aqui não vai existir, ó. Vou tirar aqui pra gente vermelho. Esse aqui morreu. Então, vai ser esse novo molde aqui, tá? Só pra dar um desenho no corpo. Aqui nessa parte de baixo, aqui, ó. Nessa parte aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou estar subindo aqui 1 centímetro pra não dar bico, né? Pra não ficar aquela saia com bico. Então, eu subo aqui 1 centímetro e vou redesenhar essa parte aqui, ó. Fazer assim, olha. Coloco minha régua e faço desse jeitinho aqui, tá? Essa parte aqui também, esse pedacinho aqui, não existirá mais, tá? Então, finalizamos essa parte aqui. Vou estar cortando a saia. Agora, eu posso cortar aqui também. Vou cortar toda a saia. É conforme tá o molde aqui, tá? Que é pra nós estarmos fazendo as outras partes. Aqui, olha, eu vou... A gente, essa parte de baixo aqui sai, tá? Aquele 1 centímetro, a gente vai ficar com a linha de cima. Aqui, eu não vou vir na linha de fora. Olha, é na linha de dentro. Vou cortar na linha de dentro. Aqui, olha. Pronto o nosso molde aqui. Essa parte até aqui. O que que nós vamos fazer agora? Eu vou estar abrindo essa linha aqui, tá? Vou abrir até aqui a linha do quadril, tá? Até o finalzinho, o ápice da pence, tá? Ó, vou abrir as duas linhas aqui. Até aqui, tá? Finzinho da pence. Desse jeitinho aqui, tá, gente? Ó, ficou duas aberturas aqui, tá? Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos estar fechando essa pence. Vou estar fechando, ó. Vou estar fechando ela. E aí, ela vai abrir aqui o evazê. Se você quiser uma abertura maior aqui, olha, você deixa um pouco mais na pence, tá? Aqui, você pode deixar 4 centímetros. Eu deixei aqui no meu 3,5. É 3 centímetros, desculpa. Vou colar aqui ela, tá? E a mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Ó, vai ficar desse jeitinho aqui, tá? Ficou um evazê. Agora, eu vou estar colando aqui por baixo um papel. Vou pegar um papel, vou estar colando aqui, ó. Deixa eu virar aqui. Vamos colar por aqui, ó. Tá? Então, tá botando desse jeito aqui, tá, gente? Olha, colando isso daqui. Ó, tá? Saia colada, tá? Aqui é onde a gente fez as aberturas, colei. Agora, eu vou aqui, ó, refazer essa parte aqui. Vou botar minha régua. Vou estar refazendo esse pedacinho aqui. Vou estar cortando, ó, essa sobrinha. Se você fosse querer somente uma saia evazê, ó, estaria pronta já uma saia evazê. Claro, você iria fazer a mesma coisa que você fez desse lado, você faria desse outro lado. Você vê que aqui nós não abrimos evazê pra lá. Só de um lado, tá? Ó, só esse lado aqui que teve esse evazê aqui, tá? O outro lado vai ser diferente. Mas, se você fosse ficar só com essa evazê, estaria aqui pronta. Só espelhar esse lado pro outro lado. Agora, o que a gente vai fazer? Aqui da cintura pra baixo, eu vou estar marcando 30 centímetros, tá? Ó, bota aqui a minha fita. E marco aqui, na lateral, 30 centímetros. Ó, marquei 30 centímetros. Que nós vamos fazer essa parte aí que tem esse babado. Aqui, olha, nessa parte aqui de baixo, você vê que tem uma fenda. Eu quero essa abertura bem aqui, olha. Então, eu vou estar utilizando essa marcação aqui. E vou estar pegando a minha fita, a minha régua curva, a minha régua, a minha régua... Eu, no último vídeo, tava fazendo vídeo, deixei a canetinha, a canetinha estourou. Olha o que aconteceu com a minha régua. Aí, ela estufou todinha. Olha o que eu vou estar fazendo. Eu vou estar utilizando essa linha aqui. Porque, se eu for fazer assim, olha, usar a régua assim, ela vai ficando muito inclinada. E eu quero ela meio que reta. Você pode ver que ela não é tão inclinada aqui. Aqui, ela é mais reta. Nessa parte aí da fenda. Então, eu vou estar pegando aqui a minha régua curva. Vou estar fazendo de duas vezes, tá? Por quê? Porque a minha régua é muito pequena. Se eu fizer de uma vez, vai ficar muito curva assim, olha. Eu não quero ela desse jeito. Eu quero ela com menos curva aqui, olha. Então, eu vou estar utilizando essa parte aqui, olha. Essa linha aqui. Vou estar pegando essa linha aqui como referência, tá? Essa é a linha que a gente cortou a pence aqui, olha. Que a gente fechou a pence. Vou estar utilizando essa linha, tá? Se você quiser ela mais pro meio, você pode estar marcando aqui uma linha no meio e vir curvando aqui. Só que eu acho que não é necessário, não. Vou ficar só com esse pedacinho aqui mesmo. Vou botar aqui a minha régua. Vou estar desenhando aqui assim, olha. Ai, essa canetinha aqui tá falhando muito. Ó, e vou fazer assim de duas vezes. Duas não, né? Três. Ó. E vai ficar aqui curva, aqui, ó. Ih, a canetinha não foi não. Deixa eu pegar uma outra canetinha aqui, ó. As canetinhas tão meio... Ó, e vai vir aqui, tá? Aqui ela já vai ser reta. Que é onde vai ter já essa linha aqui, ó. Deixa eu fazer aqui com a régua aqui, ó. Tá? Vou estar utilizando essa linha aqui. Essa parte de cima, assim, ó. Tem essa curva, tá? Desse jeitinho aqui. Então, essa parte aqui que a gente vai estar fazendo. Essa modificação aqui na parte da... Nessa parte desse lado aqui. Você percebe que ela é... Um lado é maior do que o outro. Um lado é... É... Esse lado aqui, ele é maior. Esse lado que a gente fez o evasivo. E ele é mais curta. Aí, desse lado aí. Desse lado aqui. Então, você só daqui, ó. Você pode subir aqui. Ó. Você pode marcar aqui uns seis centímetros. E ir morrendo pra cá. Tá? E ir morrendo aqui, olha. Desse jeito aqui. Nessa parte do babado, tá? Que eu tô falando. Morre até aqui. Nessa parte do babado. Eu não vou fazer isso, tá, gente? Eu vou... Eu prefiro ela por igual aqui. Mas percebe na foto que ela é mais curta aqui desse lado onde tem esse babado. Onde vai formar esse esgomo aqui. Ela sobe aqui um pouquinho. Você pode estar... Se você quiser exatamente aí o que tá na foto, você pode estar subindo aqui e fechando aqui, ó. Vamos supor que você sobe aí uns cinco, seis centímetros. E fecha aqui. Quando você for fazer o babado, vai dar esse formato aí, tá? Mas eu vou deixar desse jeito aqui, tá? Então tá explicado, né? Se você quiser exatamente como tá na foto, você dá uma subida aqui. Mas eu vou ficar assim mesmo, tá? E você percebe... Ah, vamos ver aqui a parte da fenda. Eu vou tá deixando aqui, olha. Essa fenda vai começar exatamente... Poderia ser mais pra cima aqui. Mas eu vou tá deixando... Vou tá deixando com cinquenta centímetros só, tá? Você pode botar mais em cima, se quiser mais aberta. Mas, para a minha loja, eu acredito que vai ser melhor ela maior, mais fechadinha aqui. Então eu vou tá marcando aqui, ó. Onde vai ser a minha fenda. Aqui vai ser aberta. Essa parte aqui vai ser aberta, né? Mas isso é só depois, na hora da costura, que a gente vai tá fazendo essa desmarcação. Só tô assim falando o que vai acontecer aqui, tá? E perceba também que essa parte aqui do evazê, ela é maior. Ela desce aqui, né? Você vê que ela é maior aqui, ó. Ela é mais comprida aqui, ó. Essa é mais curtinha. Um lado é mais curto do que o outro. Então eu vou tá colando aqui um papel. Peraí que eu vou pegar uma folha aqui. Ó, vou tá colando essa folha aqui, tá? Pra gente tá fazendo esse aumento aí, olha. Nessa parte da... Deixa eu passar a cola aqui. Deixa eu passar essa cola aqui pra me colar, pra me explicar certinho pra vocês. Aqui, gente, ó. Aí você cola aí um pedacinho de papel. Aqui embaixo. Só nesse lado aqui, onde tem a parte do evazê que a gente fez, tá? Aqui eu vou tá descendo quatro centímetros, tá? Olha. Vou descer aqui quatro centímetros. Se você quiser fazer igual também, pode ser, tá? Ó, se você quiser essas duas partes iguais, também vai ficar legal. É, se você quiser ficar com a fenda aí aqui, esse lado igual ao outro. Se você quiser tirar menos, deixar menos, também vai ficar legal. Se você quiser também botar mais, também vai ficar legal. Mas vamos fazer mais parecida aí com a saia? Vamos botar aí, ó, quatro centímetros aqui, ó. Marquei aqui, desci quatro centímetros, tá? E vou estar redesenhando essa parte aqui, ó. Vou pegar minha fita. Aqui vai ficar igual, tá? Ó, a lateral aqui, ó, eu não vou modificar nada. Vou botar minha régua, ó, desse jeito aqui, ó. E vou até lá onde tem os quatro centímetros, onde eu desci os quatro centímetros. Vou estar ligando assim, ó, até aqui, nesse ponto, tá? Então, essa é a modificação que a gente vai fazer também. Vou recortar essa parte. Tá vendo, ó? Ela tem esse dente aí, olha. Dá pra ver na foto, tá? Que ela tem esse dentinho aqui. O que a gente vai fazer agora? Vamos primeiro finalizar essa parte aqui. Depois a gente vai pra esse lado aqui, tá? Aqui em cima, eu vou ter um zíper desse lado aqui, aonde tem o Evazê. Eu vou ter um zíper lateral. Então, vou botar aqui um zíper de 20 centímetros, tá? Desse lado aqui na lateral. E vou aqui, está fazendo um cós. Um cós não, vou estar fazendo uma limpeza aqui, tá? Não vou ter cós não. Vou estar fazendo uma limpeza. Se você quiser, ela aí não tem cós, tá? Ela tem uma limpeza dobrada pra dentro. Então, você pode marcar aqui uma limpeza aqui fora, fora, tá? Vou botar aqui de 6 centímetros. Vou marcar aqui 6 centímetros. Esse meu tecido que eu vou usar, eu não vou forrar, tá? Não vai ter forro. Se você quiser botar o forro, tu já marca aqui. Já usa esse molde também. Já pode acrescentar o forro aqui também. Mas nesse meu aqui, eu não vou botar não, tá, gente? Só isso aqui, eu só estou fazendo a marcação. Que é pra limpeza. Pode ser um cós também, se você resolver, em vez de fazer a limpeza, um cós. Essa parte da frente, eu vou botar aqui, olha. Deixa eu fechar aqui certinho aqui. Pra gente estar... Usando aqui, ó. Vou botar descendo aqui meio centímetros. Que essa é a parte da frente. Pra dar uma caidinha aqui na parte da frente. Vou refazer essa parte aqui, ó. Vou tirar aqui, senão vai ficar, assim, muito reto aqui na parte da cima. E vou estar também... Aqui é tanto a frente quanto as costas, tá, gente? Esse molde aqui vai ser pros dois lados. Aí, a frente, eu tirei só meio centímetro pra não dar um biquinho pra cima. E pra não ficar tão reto. E aqui, eu vou descer um centímetro, que é pra parte das costas. Mas isso aqui, você pode fazer na hora do... Na hora do... De estar cortando, você tira aqui esse pedacinho, tá? Ó. Aqui em cima vai ser a frente. A parte de baixo vai ser as costas. Esse de baixo vai ser as costas, tá? Então, essa parte aqui tá finalizada. Tá aqui o nosso molde. Quase que finalizado, mas ainda falta. Agora falta a parte mais trabalhosinha. Mas vamos fazer. Vou estar cortando isso daqui, tá? Vou eliminar... Vou eliminar não. Vou cortar, que nós vamos estar utilizando isso aqui agora. Essa parte tá pronta, tá? Essa parte aqui vai ser tanto frente quanto costa. Esse lado aqui vai ser frente e costa. Sendo que aqui nas costas, você vai depois... Deixa eu... Deixa eu passar aqui, só pra não ficar confuso aqui pra vocês, ó. Passar pro outro lado, que é a parte das costas. Olha aqui, ó. Frente e costa. Aqui. Tá? Vai ser cortado duas vezes, né? Uma vez pra frente, outra vez pras costas. Essa parte da limpeza, a mesma coisa, né? Da vista aqui, a gente vai cortar. Um lado, é... Uma vez pra frente, uma vez pras costas, tá? Então, eliminado aqui essa parte. Agora vamos fazer a parte que tem o babado aqui. Ó, cortamos isso daqui, né, gente? Olha. Cortamos essa parte aqui, né? Agora, o que que a gente vai fazer? Vou botar aqui... Aqui é a dobra, tá? Aqui você pode colar um papel, mas é... Uma folha, você tem que ter ele dobrado. Deixa eu dar só um exemplo aqui, mas eu não vou colar, porque eu quero economizar aqui papel. Olha. Você faria isso daqui, ó. Mas eu não vou fazer isso aqui, aqui não, tá? Cola aqui. Ou repassa pra uma folha, ó. Tipo assim, ó. Repassa, vou botar aqui, só pra você ver o que eu tô falando. Mas eu acho que pra facilitar nossa vida, a gente... Como a gente não vai perder essa parte aqui também, que a gente vai usar um outro papel, então fica mais fácil a gente fazer isso aqui, olha. Eu vou precisar disso daqui na dobra. Essa parte aqui reta é na dobra do tecido, tá? Mas eu vou estar explicando pra vocês, fazendo numa outra folha. Eu já dobro na folha que já vai ser definitiva, tá? O que que a gente vai estar fazendo aqui, olha. Vou estar fazendo as marcações aqui. Ó, decidiu. Então, você vai pegar essa parte, vai dobrar uma vez, ó. Dobrou, né? Você vai pegar e vai dobrar mais uma vez. Ó, dobrei duas vezes. E vou dobrar mais uma vez. Vou dobrar só três vezes, tá? Se você quiser mais gomos, ó. Tá vendo? Se você quiser mais gomos, dobra mais uma vez. Mas eu vou dobrar só essas três vezes mesmo que eu dobrei. Tá vendo, ó? Ficou marcado aqui, ó. Que a gente vai ter as linhas aqui, ó. Deixa eu marcar as linhas só pra você ver o que eu tô falando. Ó. Não precisa nem... Você tá fazendo aqui, não precisa... É, vamos supor. Você tá fazendo o seu molde aí. Você não precisa nem marcar. Só pra você ir cortando aqui mais. Mas eu vou marcar uma aqui só pra você ver o que eu tô falando, olha. Coloca a sua régua e vai... Ai, meu Deus. As canetinhas tão tudo ruim. Ó. Coloca a sua régua e vai marcando aonde dobrou. Que vai facilitar. Porque aí você vai ficar medindo. Pra você não ter que ficar medindo aqui. Três centímetros, três centímetros, três centímetros. Vai bater os três centímetros certinho. Se você fosse dobrar mais uma vez... Deixa eu ver quanto que ia dar. Ia dar um centímetro e meio. Tá? Se você fosse... Ia dar um centímetro e meio. Então, você vai riscar isso daqui. Pra você tá cortando, tá? E isso vai facilitar também... Isso facilita muito o nosso serviço, né? Nosso trabalho aqui, ó. E a última aqui vai ser aqui. Tá? Vai ficar desse jeitinho aqui. Aqui é a marcação da onde vai ser a abertura da minha fenda. E agora nós vamos estar cortando isso daqui. Vou cortar sem destacar, tá? Lembrando que aqui é a dobra do tecido. Dobra. Tá? Aqui vai ser cortado na dobra. Vai ser tanto pra frente, esse lado pra frente. O espelho desse lado vai ser pras costas. Agora tá cortando aqui sem destacar ela, tá? Vou vir até aqui em cima. Ó, cortei todinha, tá? Ficou assim. Ó. Vai ficar desse jeito aqui. Agora eu vou pegar uma outra folha. Deixa eu separar aqui, ó. Vou pegar uma folha. Agora sim, eu vou estar dobrando essa folha, tá? Porque a gente vai estar... Vou dobrar ela aqui no meio. Porque a gente vai estar colocando essa... Esse babado aqui tanto pra frente quanto pras costas, tá? Ó. Desse jeito aqui. Tá vendo aqui onde eu escrevi dobra? Aqui vai ser na dobra do tecido. E eu vou estar separando, distribuindo isso daqui, ó. Ajeita certinho. Aqui você vai ver o tanto de gomo que você quer. Se você quer maior. Se você quer mais aberto. Se você quer mais fechadinho. Que eu vou botar. Deixa eu botar aqui certinho. Ó. Vou colocar desse jeito aqui, ó. Deixa eu puxar mais pra cá, pra ficar bem visível pra vocês. Aí você distribui assim. Eu não tô nem marcando, tá, gente? Eu tô fazendo aqui de olho, olha. Mas você pode pegar a sua fita e ir separando assim, ó. Por exemplo, aqui tem o 10. Bota 10 nele todinho, tá? Tô botando aqui de olhômetro mesmo, ó. Marca assim. Você pode, se você quiser, ele mais... Com mais gomos, ó. Só você abrir mais. Tá? Botar ele assim. Vou botar ele nessa distribuição aqui que eu fiz, tá? Não esquece que aqui é a dobra do tecido, tá bom? Aqui é na dobra. E agora eu vou tá circulando aqui em volta, tá? Vou tá riscando. Volta dele, né? Ó, vou marcar aqui, olha. Aqui. Desse jeito aqui, ó. Vou seguindo as... A referência aqui do papel, ó. Essa primeira parte. Aqui, olha. Eu já deixo aqui um pique, que eu vou marcar aqui que vai ser onde vai ter um pique, que é pra mim... Daqui pra baixo vai ser a fenda. Se você quiser a fenda maior, você pode subir um pouquinho mais, mas aí vai aparecer mais... Se você quiser, um pouco assim no meio da perna, no meio da coxa, né? Também coisa, mas aí eu vou deixar essa fenda aqui, tá? Aí marquei minha fenda. Agora eu vou tá circulando essa parte aqui, ó. Vou marcando assim. Ó, vou marcar desse jeito aqui. Que aí depois eu vou com a minha... Eu vou tirar essa folha e vou com a minha fita. Você pode colar também, tá, gente? Você cola todinho também. Se você tiver, assim, muita dificuldade de fazer assim, você deixa ele todo coladinho. Olha que aqui... Aqui sai um pouquinho, tá? Desse jeito aqui. Agora eu vou tirar esse... Tirei, tá? E vou tá refazendo essa parte aqui, ó. Vou pegar minha fita curva, minha régua curva e vou estar fazendo dessa forma aqui, ó. Opa! Eita, Glória! Terminamos o nosso babado. Terminamos. Vou recortar essa parte aqui. Gente, eu faço os vídeos porque eu esqueço de pedir. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, tá? Não esquece, tá? Eu me polvo aqui e eu esqueço de pedir. Vocês esquecem de dar o like, né? Mas deixa o like aí, tá, gente? Pra ajudar o nosso canal a crescer. Pra gente ter o incentivo de sempre estar aqui fazendo vídeo pra vocês. Como eu falei, não custa nada pra vocês, mas ajuda muito, tá? Ai, gente, ó. Vou recortar. Prontinho o nosso babado, ó. Essa é a parte da frente. Ó. Aqui é o meio. O meio do babado, Glória. Aqui vai ser o meio, que é a lateral. Que é onde a gente vai ter um pique aqui, tá? Olha. Aqui vai ter um pique. Nesse pedacinho aqui vai ter um pique. Que aqui é onde vai ser a união. Cadê? O meu babado aqui. Aqui vai ser essa parte aqui, ó. A união da frente com as costas, tá? Ó. Esse lado aqui vai ser... Vamos botar aqui que esse lado... Aqui vai estar unido. Aqui vai estar costurado, né? Então, aqui vai ser a frente e aqui vai ser as costas. Ó. Aqui vai ser as costas. E a gente vai colocar esse babado nela toda aqui, olha. A gente vai costurando aqui, volta, volta, volta. Até aqui a outra gente marcou. Lembra que aqui no finalzinho a gente desceu 4 centímetros? Então, que fica maior no lado, vai ficar assim, ó. Aqui, essa fenda aqui vai ficar maior. Aí, como eu falei, né? Eu vou fazer uma e vou ver. Se eu ver que eu gostei com ela maior, aí na foto tá muito linda, né? Com ela maiorzinha aqui. Mas se eu ver que não, é só eu tirar aqui e igualar de volta, tá? E finalizar rentinho aqui. Aí, fica opcional pra você o que você vai gostar mais, tá? Então, tá finalizado o nosso molde. Eu espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Que eu tenha sido bem clara no ensino dessa saia aqui. No próximo vídeo, vamos estar costurando essa saia. Gente, muito obrigada. Que Deus venha derramar bênçãos sobre a vida de vocês, né? Sobre a minha vida, sobre a vida de cada um que está assistindo. Muito obrigada por ter chegado até aqui, tá? E faça, tá? Faça o molde. No próximo vídeo, vamos estar costurando. Beijo, que Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.